Tem uma ironia no título do novo filme do Jali. O título é Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos. Não dá pra imaginar que alguém vai conhecer o Homem dos Seus Sonhos no filme do Jali, né? O Jali tem aquele tom pessimista de ver o mundo. Ele retrata a vida sem sentido. E esse novo filme é exatamente isso. O Jali coloca vários personagens buscando a vida a partir da razão, que é o que a gente costuma fazer naturalmente. Mas tem uma personagem que destoa do resto. Ela acredita em tudo que uma cartomante fala pra ela. Então, você imagina um intelectual como o Jali, que busca a razão em tudo que faz, colocando exatamente a personagem que vai encontrar a felicidade. A personagem pra quem a felicidade é possível é alguém que se segue por uma cartomante. Enquanto todos os outros personagens do filme são vários, enfim, quatro ou cinco, eles não conseguem encontrar essa felicidade. Eles não conseguem achar uma razão pra vida. Agora, tem uma questão que é básica do Jali. Esse lado pessimista do Jali de ver o mundo é o que ele sempre fez na obra dele. O cinema do Jali é marcado por isso. O que não quer dizer que seja ruim. Quer dizer apenas que talvez seja algo mais do mesmo. Que é um pouco diferente do que o Jali fez recentemente. Se você imaginar um filme com o Match Point, ouvir Cristina Barcelona, ele saiu um pouco da curva. É por isso que foram tão aplaudidos esse filme, foram tão celebrados. É um pouco isso. Ver o mundo de um jeito pessimista. De não acreditar tanto na felicidade dos personagens. E é isso que ele faz nesse Você Vai Conhecer o Homem e o Sucesso.